A Lágrima que escorre no seu travesseiro não Não tá no TikTok nem no story do Instagram Nesse momento é só você e o desespero irmão Ansiedade, insônia às três da manhã Preocupação lá no futuro esquecendo o presente Carrega o peso do passado, o aliado Vale o que tem e quem não tem nem se vê como gente Pelo menos é o que o mundo tem pregado O choro dura uma noite dura Às vezes meses, às vezes anos A vontade de ficar vivo diminui A vontade de desistir vai aumentando E por mais duro que esteja aqui e ali Esquece a minha opinião Deixa eu compartilhar com você o que eu li em uma comp Sou marrom, agora só pega a visão Não sobreveio tentação, irmão Não, que eu não pudesse carregar Deus é fiel e não permitirá jamais Dor capaz que não possamos suportar O ontem não dá pra mudar Não dá É só escolha e aprendizado O hoje é tudo que nós temos Então viva construindo o seu legado Deixa de herança pros moleque que nem toda queda te faz fracassado E nem na dor mais cabulosa tá sozinho Deus tá sempre do seu lado Viva hoje, esqueça o ontem Mas amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Viva hoje, esqueça o ontem Mas amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Na madrugada o sofrimento é seu companheiro Enquanto você maratona alguma série Mas nem consegue assistir Porque na tela sua mente Vem lembranças que te ferem Mesmo acordado tá sonhando Mas o sonho é sempre deixar de sonhar E quando dorme a sensação e a vontade É de não mais acordar Não mais acordar E ser ouvindo eu sei bem que tá pensando O som foi feito pra você Eu te entendo Mas na verdade é uma maneira que Deus usa pra você Não esquecer que Ele cuida no sofrimento Não sobreveio tentação, irmão Não, que eu não pudesse carregar Deus é fiel e não permitirá jamais Mas dor capaz que não possamos suportar O choro dura uma noite e Pode durar pra sempre aqui Mas por mais duro que esteja A viagem é a solução Nunca foi e nunca será Desistir Aguenta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Repete comigo assim Vai comigo assim Tem um Deus que cuida e olha por mim Se cê já veio até aqui Então não para Vai rastejando Não desiste no caminho Infelizmente a vida real é assim É pouca rosa e muito esplêneo O casamento destruído As amizades que sumiram O tempo passa e cada dia tá pior Esquece eu Leia Romanos 8.18 E acredite que amanhã vai ser melhor Viva hoje Esqueça ontem Pois amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Viva hoje Esqueça ontem Pois amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Aguenta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Repete comigo assim Vai comigo assim Tem um Deus que cuida e olha por mim Amanhã vai ser melhor Almanacizântio Salomo Estou 하나 Almanacizântio Obrigado.